Perdido por esse mundo E preencher o vazio do meu ser Os prazeres desse mundo é ilusão São momentos passageiros que vem e vão Só restava em mim angústia e incerteza Por fora alegre, mas por dentro era tristeza Mas no fim do túnel brilhou uma luz Alguém veio e me falou de Jesus A minha vida toda a Ele eu entreguei Encontrei felicidade após o amor que eu tanto sonhei Encontrei a vida, não tenho mais solidão Sarou as feridas que tinha em meu coração Encontrei a vida, não tenho mais solidão Sarou as feridas que tinha em meu coração 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 Me falou de Jesus A minha vida toda a Ele eu entreguei Encontrei Encontrei a vida, não tenho mais solidão Sarou as feridas que tinha em meu coração Encontrei a vida, não tenho mais solidão Sarou as ferida, não tenho mais solidão Sarou as feridas que tinha em meu coração Coração Que tinha em meu coração 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 A CIDADE NO BRASIL